Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Kulele aqui nesse canal. Seja bem-vindo de volta, seja bem-vindo pela primeira vez. Me diz aqui no comentário se é a primeira vez que você vem ou se já volta aqui há mais tempo. E hoje a gente vai aprender um clássico da MPB, um samba maravilhoso, do Nelson Cavaquinho, que é imortal, né? A gente vai cantar essa música daqui a uns 100 anos ainda, que é A Flor e o Espinho. Tem uma poesia muito bonita. E eu simplifiquei ela aqui para a gente aprender no Kulele e tornar a sua vida um pouco mais feliz e suave, mesmo que a música seja triste. Então a gente vai precisar de aprender primeiro uma levada aqui na mão direita, que não é fácil para quem está iniciando, mas de repente você gosta da música. Isso pode ser um motivo para você ultrapassar aí as suas dificuldades. E os acordes aqui também são bem fáceis, isso eu facilitei. Então primeiro vamos aos acordes. Eu vou mostrar, são só quatro acordes. eu mostrei aqui para vocês. E são esses acordes aí, né? O primeiro é o Ré menor, é o D-M, que é esses que estão aí, do jeito que estão vendo aqueles desenhos, essa parte aqui de cima. Depois o Lá menor, que é só um dedinho aqui. E eu vou precisar do Lá com a sétima, que é o dedo 1 na terceira corda na primeira casa. E depois o Mi com a sétima, que vai lembrar um pouco o som maior aqui, por causa desse 2 e 3, mas esse que está aqui na tela. Então vamos primeiro ao detalhe agora. Então, não está na ordem da música, mas esse aqui é o Ré menor, para você poder ver direitinho como é que toca aí o desenho aí do lado. Depois a gente vai para o Lá menor, esse aqui, com o dedo 2 na quarta corda na segunda casa. Depois a gente vai para o Mi maior, o Lá maior com a sétima, que é esse aqui. Só um dedinho 1 na casa 1 na corda 3. E por fim, o Mi maior com a sétima, que é esse aqui. Você vai colocar o dedo 1 aqui na quarta corda. Primeira casa, dedo 2 na segunda corda na terceira casa. E o dedo 3 na primeira corda na segunda casa. E deve soar assim. Então, repetindo, Ré menor, Lá menor, Lá menor, Lá maior com a sétima e o Mi maior com a sétima. Pronto, temos todos os acordes. E aí, o que você vai fazer? Você vai estudar agora na ordem que a música aparece. Você vai estudar Lá menor, depois sai para o Ré menor, Mi maior com a sétima e depois Lá menor de novo. Estudo principalmente essa variação aí, essa sequência de acordes, esses três. Lá menor, Ré menor, Mi maior com a sétima. O Lá maior com a sétima vai aparecer um momento só, então ele também é super fácil, então não vai ser nenhum incômodo, tranquilo. Agora, a gente vai para a levada. É, a levada nos acordes da mão direita. E vão ser esses aqui. Vou fazer aqui na mão esquerda, um Lá menor. E aí vai ser esse aqui. Nessa região do Culelê, eu vou fazer Tum, Tcha, Tcha, Tum, Tcha, Tum, Tcha, Tum, Tcha, Tcha, Tum. É uma levada grande, né? Então eu vou ter que dividir. Então dividindo a levada vai ficar esse aqui. No primeiro tempo, na primeira parte vai ficar Tum, Tcha, Tcha, Tum, Tcha. Tum, Tcha, Tcha, Tum, Tcha. Percebam que na primeira parte, a gente está na primeira parte, logo no começo, aqui o AMI, esse bloco, que ainda vamos pensar que a gente está fazendo dois blocos diferentes, né? Polegar é um bloco e AMI é outro. Então você toca o polegar, logo vem o bloco AMI. Tum, Tcha, Tcha, Tum, Tcha. E aqui é mais lento. Tum, Tcha, Tcha, Tum, Tcha. E vale a pena muito você repetir essa anotopeia, assim que eu estou repetindo, que ajuda a guardar. E o Tum é para o grave, é para o grave, não é para o polegar. E o Tcha é o AMI. Então vamos seguindo aqui. Então a primeira parte. Tum, Tcha, Tcha, Tum, Tcha. E só com isso já está para tocar a música. Vai ficar assim, eu só te dou o exemplo. Tum, Tcha, 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 Tcha. Tum, Tcha, 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 Tcha para poder fazer essa levada no Kulele de maneira a aprender a assimilar, não só auditivamente, não só aqui muscularmente na mão esquerda, mas também com o corpo inteiro, vai te ajudar. Acredito em isso. Então, essa é a primeira parte da levada. Vamos para a segunda parte agora. E a segunda parte, ela vai ficar tipo o contrário da primeira. Então, na segunda vai ficar... Tum, tchá, tum, tchá, tchá, pum. Esse polegar aqui já é o primeiro da segunda parte, da primeira parte. Então, vai ficar... Tum, tchá, tum, tchá, tchá. Tum, tchá, tum, tchá, tchá. Então, guarde isso. Tum, tchá, tum, tchá, tchá. Se a gente pegar e anotar isso de maneira na partitura, a gente vai ver que uma levada é espelho da outra. Depois eu vou colocar um esquema aqui e vai ficar bem simples de entender. E agora, juntando as duas. Tum, tchá, tchá, tum, tchá, tum, tchá, tum, tchá, tchá. Vou colocar um detalhe aqui. Tum, tchá, tchá, tum, tchá, tum, tchá, tum, tchá, tchá. Por que eu falo que é inversão, que é invertido? Porque a primeira parte é tum, tchá, tchá. E depois tum, tchá. Isso ainda é no primeiro bloco, no bloco 1. A batida tem dois blocos. Tum, tchá, tchá, tum, tchá. Então a gente tem esse bloco mais rápido. Tum, tchá, tchá. E a segunda parte mais lenta. Tum, tchá. Ok. Esse é o primeiro bloco da música. Da levada, da batida. O segundo bloco, ele começa lento. Tum, tchá. Depois faz o tum, tchá, tchá, que é o rapidinho. Então a gente começa no primeiro rápido. O segundo lento. A gente começa lento. E aí depois o segundo. O segundo lento. Vamos lá. Vamos explicar de novo. A gente começa a batida com dois blocos. A primeira parte é rápida. E a segunda é lenta. O bloco 2 é lento e depois é rápido. Então é isso que eu estou querendo explicar. E por isso que ele é invertido. Porque a gente começa rápido aqui. Depois lento. Depois a gente começa lento. E por último rápido. Então essa é a levada de a flor, o espinho. Olha só. Agora acaba a levada completa. E aí se a gente for tocar, vai ficar assim. Um plano detalhe. Tem que guardar muito bem isso. Para você conseguir tocar e fazer essa levada com essa cara de samba. Observa. Repare. Faça tudo exatamente como eu fiz. Toma cuidado para você não fazer. O que é muito comum as pessoas fazerem. É tocar aqui. E voltar com o dedo para a corda. E aí a corda parar de soar. E aí a batida fica meio sem graça. Porque o som para. Tipo o seguinte. Não é para fazer assim. Esse é o exemplo de como não fazer. E o exemplo é deixando as cordas livres. Meu dedo só encosta quando eu vou ferir a corda. Quando eu vou atacar a corda. Tudo bem? Pratique isso. Não é simples a levada de samba no ukulele. Mas a recompensa é alta. Então vale a pena você estudar. E aí a partir disso a gente vai agora seguir na música. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Uma vez praticado isso tudo. Os acordes. A levada do ukulele. Você pode tocar junto comigo. Como eu vou fazer agora. Eu vou tocar a música inteira. Recomendo que você só acompanhe junto comigo. Estude. E depois sim você tenta cantar. Porque aí é uma terceira coisa. É igual dirigir. A gente tem que dar conta de muitas coisas. A princípio é muito complicado. Mas com a prática a gente consegue dar conta de tudo. Ainda bem, né? Com o ukulele vai ser a mesma coisa. Então vamos lá. Está aí os acordes com a letra em cima, né? Tem um acordezinho aqui que não tem. Que é esse lá barra sol aqui que você deve estar vendo. Lá no você. Mas depois isso a gente não vai fazer nada. Vai segurar o lá. E aqui dá para você ver a minha mão esquerda e um pouquinho da minha mão direita. Então eu vou segurar aqui o acorde lá menor. Não vou fazer a introdução. E já começo a cantar. Você me acompanha aí. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Tire seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma à tua O sol não pode viver perto da lua Tire seu sorriso do caminho Espinho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma à sua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou espinho em seu amor Tire seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma à sua O sol não pode viver perto da lua Eu só errei quando juntei minha alma à sua O sol não pode viver perto da lua Eu só errei quando juntei minha alma à sua O sol não pode viver perto da lua É lindo demais, Nelson Cavaquinho deixou essa beleza aqui pra gente E é uma letra muito bonita, né? Meus olhos rasos d'água, né? Quando ele usa essa parte Tire seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Muito bonito, Nelson Cavaquinho é eternizado aí E você tem essa oportunidade de tocar no Culele Nessa versão facilitada Embora ela seja facilitada, como eu já falei Ela não é fácil Quer dizer que você vai ter que estudar muito pra tocar ela bem Sobretudo tocar e cantar Eu já faço isso há muitos anos Então pra mim Não tem muita dificuldade Se inscreva no canal Deixe aí o seu recado Se inscreve aí Deixe o seu like Sugira aqui novos vídeos Novos tutoriais aqui pra esse canal Espero que você tenha gostado E nos vemos no próximo vídeo Arrivederci E nos vemos no próximo vídeo